Olá, eu sou Flávia Martins e nesse vídeo trago uma ideia com a tinta de tecido da Tecbond. Eu colei o tecido no papel utilizando a cola spray para ficar mais firme e também para dobrar os bordos do tecido já agilizando o acabamento quando eu for aplicar essa pintura lá no caderno que eu vou decorar agora. Agora, eu vou utilizar a cola branca da Tecbond e o pincel menor que eu tenho para poder agilizar esse passo. Você pode utilizar a cola spray também da Tecbond. E aí eu colo a pintura aí na parte da frente do caderno e com esse trançadinho de barbante eu fiz aí o acabamento final. Deixe o seu like, seu comentário e compartilhe com as amigas. Um forte abraço! Tchau, tchau! 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 Tchau!